Em terceiro lugar, devemos sempre confessar nossa fé com nossas bocas. Nós, cristãos, cometemos muitos erros nisso. Ao invés de pensar positivamente e sonharmos e decidirmos acreditar, no final, falamos negativamente. Depois de receber uma oração, são poucas as pessoas que dizem, Pelas suas pisaduras, fui sarado. Em vez disso, elas dizem, Eu não estou bem, acho que ainda não estou curado. E quando eu pergunto, como você está hoje em dia? Elas deviam responder, o Senhor é minha bênção. Então estou bem. Mas elas costumam dizer, eu mal sobrevivo devido a uma condição financeira ruim. Nada é possível. As pessoas continuam negando com suas próprias palavras. Elas pensam positivamente com a palavra de Deus e sonham corretamente pela lei do olhar e decidem crer em seus corações, mas negam tudo com suas palavras. Então são derrotados em suas palavras. Portanto, devemos usar bem nossas palavras faladas. Números 14 e 28 diz, Provérbios 18, 21 diz, A língua tem poder de vida e morte, e quem a ama comerá do seu fruto. Da mesma forma, nossas palavras são tão importantes. A obra de Deus é realizada pela sua palavra. Deus criou os céus e a terra e todas as coisas com sua palavra. Com a palavra, Jesus expulsou demônios, fez o aleijado se levantar, acalmou as tempestades e trouxe os mortos à vida. Da mesma forma, a palavra de Deus desempenha um papel decisivo. Portanto, se pensamos positivamente e temos sonhos e fé, devemos confessá-lo com nossas bocas. Número 4, espere pela resposta de Deus. Por último, devemos esperar pela resposta de Deus. Se pensarmos positivamente e imaginarmos e sonharmos que isso é realizado pela lei do olhar e decidir acreditar, agora devemos esperar. No entanto, esperar é realmente difícil de fazer. Especialmente os coreanos acham difícil esperar, porque sempre nos apressamos, não importa o que façamos. Estamos com tanta pressa que houve um experimento com doces entre muitos países que descobriu que os coreanos são os primeiros a mastigar um pedaço de doce. E eles observaram como as pessoas esperam diante da máquina de venda automática de café. Três em cada dez coreanos seguram a porta assim que inserem a moeda nela. Quando o café estiver pronto, a luz apaga-se automaticamente, mas eles se curvam e seguram o cálice e esperam por ele. Se o que eu quero se tornar realidade um por um sem reservas, tudo ficará bem, mas na maioria das vezes não é a realidade. No entanto, se estamos irritados e desesperados e recuamos, nada é possível. Quando se trata das promessas de Deus, há aquelas que acontecem imediatamente e há aquelas em que você precisa esperar muito tempo. Quando Abraão deixou seu país aos 75 anos, Deus prometeu que ele faria dele uma grande nação, mas ele teve que esperar, não por um ou dois anos, mas 25 anos para receber um em breve. Assim, você não deve estar em desespero, pois a resposta de Deus não vem imediatamente. Devemos esperar sua resposta e esperar por ela. Em um país, um agricultor espera muito tempo depois de semear em um campo. Nenhum agricultor pode colher assim que semeia. Quando eu era jovem, uma vez plantei talos de batata doce em um canto do nosso jardim. Todos os dias, depois que eu voltava da escola, eu regava e vasculhava para encontrar, com grande, a batata doce cresceu. Então, depois de um tempo, todos os talos de batata doce murcharam e morreram. Para colher batata doce, tenho que esperar até o outono chegar, mas todos os dias eu vasculhava os talos para que eles murchassem e morressem. Portanto, é muito importante que esperemos depois que cremos. Certa vez, uma filha de nossa congregação foi acometida de leucemia e hospitalizada dentro de uma sala asséptica, que foi isolada de qualquer contato externo. Então, outros pacientes morreram um por um, então ela ficou deprimida e piorou. Humanamente falando, não havia tratamento para ela. Então, sua mãe veio até mim e recebeu uma oração em seu lugar e teve fé, mas sua filha não foi curada imediatamente. Sua mãe colocou o lenço que ela usava ao receber uma oração minha sobre a cabeça de sua filha e orou e orou uma e outra vez. Ela passava o dia inteiro no quarto da filha e vinha à igreja para a reunião de oração matinal todos os dias. Depois de um ano, o transplante autólogo de medula foi bem sucedido e ela finalmente sobreviveu. Ela e sua mãe testemunharam que, enquanto eles oravam por um ano no hospital, sua fé cresceu gradualmente em seus corações. Se orarmos e esperarmos pela resposta de Deus, a fé crescerá em nossos corações. Da mesma forma, o bambu mozo não sai do chão mesmo cinco anos depois de plantado e parece parar de crescer. No entanto, depois de cinco anos, crescerá mais de 15 metros em poucas semanas. Durante cinco anos, enraizou-se profundamente no solo. É o mesmo conosco? Mesmo que não recebamos respostas de Deus imediatamente, enquanto esperamos por isso, nossa fé crescerá e, em seu tempo, Deus trabalhará de acordo com nossa fé. Portanto, se acreditamos uma vez, não devemos nos desesperar ou retroceder. Devemos esperar por Deus até o fim. Deus quer testar nossa fé até o fim. Ele nos responderá quando estivermos à beira de um penhasco e estivermos prestes a cair. Durante os 62 anos de meu ministério, esperei tantas vezes por Deus. Na minha experiência, sempre eu dizia, ó Deus, não posso esperar mais? O Senhor sempre veio a mim. Certa vez, reclamei, Senhor, por que não vem mais cedo? Por que você está nos irritando em responder a nossa oração? Mas o Senhor não respondeu nada? Ele sempre nos faz exercitar a espera repetidas vezes. Em vez disso, espero até quase cair do penhasco e, então, o Senhor sempre estende a mão e me segura e responde minha oração. Portanto, você não deve se desesperar ou retroceder, mas espere no Senhor até o fim. O Salmo 41 diz, Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui, o salmista não esperou meramente, mas disse, Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele não desistiu, embora não tenha recebido uma resposta de Deus imediatamente, mas orou até o fim e esperou pacientemente e, então, Deus finalmente ouviu o seu clamor. Você sabe, a resposta de Deus se tornará realidade em seu tempo. Portanto, devemos esperar até que Deus o cumpra em seu tempo. Nossa fé requer nossa oração persistente. Não devemos ouvir a palavra e, no dia seguinte, pensar, Eu creio, e deixar isso de lado. Até que a resposta de Deus venha, devemos orar fervorosamente a Deus. Enquanto oramos a Deus persistentemente, de repente, a dúvida desaparece, como uma névoa de nossos corações e mentes. E passamos a pensar, sonhar e acreditar em coisas que não são como se fossem e pronunciá-las com nossas bocas. Então, o milagre de Deus acontecerá. Eu os abençoo, em nome do Senhor, que todos vocês aqui possam experimentar a resposta de Deus, sonhando, acreditando e confessando com a boca. Aleluia! Meus irmãos e irmãs, glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você chegou aqui pela primeira vez e ouviu esta palavra poderosa e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém!